O verão? Ah, não sei porquê, mas eu sempre gostei tanto da ideia do verão com o sol e coisas quentinhas. Sério? Suponho que não tenha muita experiência com o calor. Nenhuma! Mas às vezes eu gosto de fechar meus olhos e imaginar como vai ser quando o verão chegar. Ah, abelha zumbindo, crianças brincando e se divertindo, e eu fazendo o que a neve faz no verão. Vou me refrescar, daria escaldante e me deitar, um bronzeado lindo pegar no verão. Vou ver a brisa do verão, afastar o mau humor, e ver o que o gelo se torna quando está no calor. Eu vou para os esperar, para ver o que vão pensar, meus amigos vão me achar mais legal do verão. O frio e o calor, os dois têm grau, pôr eles juntos é natural. O inverno é uma época meio insuça, eu quero verão pra virar. Um boneco de neve feliz, se a vida se complica, eu me apego então. Ao meu sonho de ficar no sol, relaxando a pressão. Com o céu azulzão, e todos lá estarem. Pra que eu faça demais o que o gelo faz no verão. Vou contar pra ele. Não se atreva. No verão.